Por ocasião das comemorações dos 30 anos da AgroMais, esta organização de produtores de cereais e hortícolas promoveu o 16º Encontro de Agricultores, que teve lugar no passado dia 28 de Fevereiro, nas instalações da Ortejo, no Pinheiro Grande, juntando cerca de 3 centenas de associados. Neste encontro, além da divulgação das mais recentes novidades do setor por parte da própria AgroMais e da Agrotejo, encerrou-se as comemorações dos 30 anos com o lançamento do livro 3 Décadas, da autoria de José Vega Maltês. O autor explicou ao Corrido de Ribatejo em que consiste este livro. O livro é o São os 30 Anos da AgroMais. Estão só a descrever a história, estão só a descrever o passado, para que o presente se compreenda, mas sobretudo como uma referência para o futuro e, sobretudo, relatar os factos mais importantes. Quem teve por trás toda esta obra, que é a obra feita, que fala por si, e portanto penso que era de todo o interesse fazê-lo, se calhar haveria alguém melhor para escrever, fui eu escolhido e são um nome imenso. E acho que posso estar satisfeito por aquilo que se conseguiu, que é sobretudo honrar, dignificar um trabalho da AgroMais em 30 anos, em prol da nossa região e, como eu dizia, é uma referência regional, mas sobretudo nacional. Para Luís Vasconcelos e Sousa, Presidente da Associação, estes 30 anos... Isto mostra a vitalidade de um setor que continua muito vivo, numas zonas mais vivas do que nós, mas que o que nós temos é que perceber essa vitalidade e puxar por ela. Foram também atribuídos os Prémios AgroMais 2017, destacando os agricultores que defendem a competência e a excelência no seu dia-a-dia. Foram também atribuídos os Prémios AgroMais 2017, destacando os prémios agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro